O Superior Tribunal de Justiça tem sido pioneiro em iniciativas de sustentabilidade no Judiciário. Neste sábado, dia 26 de março, o Tribunal novamente irá aderir à ação mundial Hora do Planeta, apagando as luzes das 8h30 da noite às 9h30, como forma de transmitir a mensagem de que se importa e quer agir em defesa do meio ambiente. A data é uma ação simbólica que surgiu em Sydney, na Austrália, em 2007, e engloba diversas atividades em todo o mundo, como caminhadas, palestras e assinaturas de petições. O Brasil começou a participar do evento em 2008, e inúmeras instituições públicas e privadas, além da sociedade, apoiam todos os anos a iniciativa, ao registrar simbolicamente que é possível promover ações práticas para reverter os problemas das mudanças climáticas.